O Livre Arbítrio em Romanos 11 Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós damos continuidade a nossa série de respostas à TV Caminho Livre que é um ministério de ex-adventistas que se tornaram calvinistas então eles supõem que eles abandonaram a mentira que está do lado do adventismo e agora creem na verdade que está do lado do calvinismo e em função destas questões a gente está discutindo as longas questões a respeito do calvinismo, do arminianismo uma vez que a igreja adventista do sétimo dia é uma igreja arminiana wesleyana então a gente está pensando profundamente nessa série a respeito de várias questões sobre as doutrinas calvinistas a luz dos desafios da TV Caminho Livre em relação a essa questão e nesse momento da série a gente está falando um pouco sobre a doutrina do livre arbítrio sempre à luz um pouco da ideia da depravação total que faz com que os calvinistas concluam ou muitos calvinistas pelo menos concluam que livre arbítrio é heresia, é um engano satânico e blá 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 e etc e a gente está trabalhando esse tema nesse momento à luz da carta aos romanos então a gente está fazendo uma leitura completa de romanos e fazendo um vídeo por capítulo então agora a gente chega no décimo primeiro vídeo no décimo primeiro capítulo falando então do livre arbítrio em romanos sempre à luz da depravação total e dessas convicções calvinistas sobre livre arbítrio então nesse momento eu vou proceder à leitura de romanos 11 nós temos 36 versículos nesse capítulo então eu vou ler o capítulo inteiro e no final eu volto fazendo considerações a respeito do texto se você puder acompanhar a leitura na sua bíblia é melhor, porque aí você já vai se inteirando das questões com mais atenção se você não puder, fique atento na leitura e já vá pensando se você acha que em algum texto aqui existe a afirmação ou a negação de que existe livre arbítrio entre os seres humanos, beleza? legal, então vamos lá proceder à leitura de romanos 11 Paulo escreve assim pergunto, pois terá Deus, por ventura, rejeitado o seu povo? de modo nenhum porque eu também sou israelita da descendência de Abraão da tribo de Benjamim Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu ou não sabeis o que a escritura refere a respeito de Elias como ele insta perante Deus contra Israel dizendo Senhor, mataram os teus profetas arrasaram os teus altares e só eu fiquei e procuram tirar minha vida que lhe disse, porém, a resposta divina? reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos diante de Baal assim, pois, também agora, no tempo de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça e se é pela graça já não é pelas obras do contrário a graça já não é graça que diremos, pois o que Israel busca isso não conseguiu mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos como está escrito Deus lhes deu espírito de entorpecimento olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje e diz Davi torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha em tropeço e punição escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fique para sempre encurvadas as suas costas pergunto, pois porventura tropeçaram para que caíssem de modo nenhum mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes ora se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios quanto mais a sua plenitude dirijo-me a vós outros que sois gentios visto, pois que eu sou o apóstolo dos gentios glorifico o meu ministério e aí ele diz assim para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo que será o seu restabelecimento se não vida dentre os mortos e se forem santas as premissas da massa igualmente o será a sua totalidade se for santa a raiz também os ramos serão santos se porém alguns dos ramos foram quebrados e tu sendo oliveira brava foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira não te glories contra os ramos porém se te gloriares sabe que não és tu que sustenta a raiz mas a raiz a ti dirás pois é alguns foram alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado bem pela sua incredulidade foram quebrados tu porém mediante a fé estás firme não te insoberbeças mas teme porque se Deus não poupou os ramos naturais também não te poupará considerai pois a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram severidade mas para contigo a bondade de Deus se nela permaneceres permaneceres de outra sorte também tu serás cortado eles também se não permanecerem na incredulidade serão enxertados pois Deus é poderoso para os enxertar de novo pois se foste cortado daqui por natureza era oliveira brava e contra a natureza enxertado em boa oliveira quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais porque não quero irmãos que ignoreis este mistério para que não sejais presumidos em vós mesmos que veio endurecimento em parte a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios e assim todo Israel será salvo como está escrito virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados quanto ao evangelho são eles inimigos por vossa causa quanto porém a eleição amados por causa dos patriarcas porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles assim também estes agora foram desobedientes para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos ó profundidade da riqueza tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus como insondáveis são os seus juízos e com inescrutáveis os seus caminhos quem pois conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas a ele pois a glória eternamente amém ufa romanos 11 é o ápice da argumentação teórica de paulo em romanos do capítulo 12 em diante nós temos a seção ética da carta que se concentra mais nas questões práticas inclusive essa é a estrutura clássica das cartas paulinas é uma primeira parte teórica e uma segunda parte prática tá então por exemplo Colossenses 1 a 3 parte teórica Colossenses 3 a 5 parte prática Efésios da mesma forma e várias outras cartas tem esse tipo de divisão em paulo isso é muito legal e chama nossa atenção em função aliás Colossenses termina o capítulo 4 o capítulo 1 e 2 é teórico e o capítulo 3 e 4 são práticos tá bom esse tem esse mesmo tipo de divisão em várias outras cartas de paulo beleza então romanos 11 em grande medida é o grande argumento de paulo tudo que ele argumenta em romanos 1 a 10 agora chega no capítulo 11 e você tem a conclusão as implicações lógicas aquilo que no final das contas é o que ele queria dizer desde o princípio mas ele estava construindo a ideia passo a passo tanto que ele já começa o capítulo 11 verso 1 dizendo pergunto pois Deus terá porventura rejeitado seu povo então o que aqui está se evocando aquilo que ele já vem falando a respeito de Israel a carta inteira certo Paulo já fala de Israel em romanos 2 Paulo fala fortemente de Israel em romanos 9 e assim em romanos 10 então agora quando ele vem no capítulo 11 falando se Deus rejeitou o seu povo basicamente o que ele está dizendo diante de tudo que eu falei até aqui você acha que eu estou querendo dizer que Deus simplesmente rejeitou Israel e acabou e ele diz assim de modo nenhum porque se assim fosse eu Paulo aqui não estaria na condição em que estou porque eu também sou israelita se Deus tivesse rejeitado os israelitas teria me rejeitado também então se ele não me rejeitou na condição de israelita não quer dizer que ele não rejeitou o povo de Israel qualquer pessoa em Israel que aceitar a Cristo não está rejeitada por Deus está aceita por Deus inclusive porque o evangelho é o poder para a salvação de tudo que crê primeiro do judeu depois do gentil e etc então tipo assim o evangelho está intacto para os judeus e é o evangelho de boas novas de perdão de pecados de salvação e etc como é para os gentios não existe na história da salvação a ideia de que Deus nega a salvação aos judeus e agora dá a salvação aos gentios o que ocorre é que fica clara a abrangência da mensagem da salvação também aos gentios e que também vai julgar os judeus e vai separá-los entre os que creem e os que não creem e aí todo o Israel será salvo e que todo o Israel é esse? é o composto de todos os crentes em Cristo sejam eles de origem judaica ou gentílica e todo mundo que rejeitara Cristo não faz parte de Israel seja gentil ou seja judeu é isso que Paulo vai ensinar seja como for vamos caminhar aqui verso a verso para a gente entender perfeitamente aqui a argumentação de Paulo e Paulo diz assim que Deus não rejeitou Israel tanto que ele israelita não está rejeitado por Deus está firme e forte em Cristo e etc e aí ele diz assim que dessa experiência particular dele ele deduz que Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu por quê? porque Deus trata todas as coisas como quem conhece todas as coisas de antemão então quando Deus chamou Abraão quando Deus elegeu Abraão e Israel e etc e etc ele sabia todo o futuro a respeito do que que ia acontecer tanto no lado positivo quanto no lado negativo de todas as decisões de toda a nação e de cada indivíduo e de tudo certo? inclusive dos gentios e de todas as coisas que existem no universo e essa percepção da pré-ciência de Deus ela coloca Deus acima da gente na hora de lidar com as questões tanto que o profeta Elias comete um baita de um erro na avaliação da relação entre Deus e Israel e ele diz assim olha senhor o Israel matou os profetas rejeitou os profetas só sobrou eu e como que Deus responde Elias que ele reservou para si sete mil homens que fizeram o quê? ou que não fizeram o quê? que não dobraram o joelho diante de Baal então veja bem Elias achava que ele estava sozinho tinha sete mil em Israel que também não tinham dobrado o joelho diante de Baal e eles foram reservados por Deus para Deus então o profeta nesse caso aqui estava equivocado na percepção de que ele estava sozinho mas ele não estava e aqui a gente tem algumas questões importantes a respeito de livre arbítrio inclusive a própria experiência que remonta ia adorar Baal ou não adorar Baal veja que existiam pessoas em Israel que adoraram Baal e existem pessoas em Israel que não adoraram Baal o que isso quer dizer? livre-arbítrio cada pessoa teve a sua escolha de adorar ou não adorar Baal muitos escolheram adorar Baal alguns escolheram não adorar Baal que é a presença do livre-arbítrio absolutamente nítida clara e específica dessa maneira qual que é a conclusão que Paulo tira disso tudo? nesse dia de hoje que já passou muito tempo depois que Elias e os profetas de Baal e todo mundo lá naquela geração já tinha morrido também sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça e se é pela graça não é pelas obras do contrário a graça não é graça isso quer dizer as coisas não serem pelas obras ou no caso a eleição não ser pelas obras isso quer dizer que não existe livre-arbítrio? não isso quer dizer que o livre-arbítrio sozinho a parte da graça não tem a prerrogativa de conceder a ninguém mérito na direção da eleição é só isso mas não se nega que essas pessoas têm livre-arbítrio ok? então olha só entre a escolha de adorar Baal e não adorar Baal uns pelo livre-arbítrio escolheram adorar Baal outros na ausência do livre-arbítrio aliás na presença do livre-arbítrio decidiram não adorar Baal então houve uma divisão dentro do povo só que essas pessoas que decidiram não adorar Baal obviamente elas tinham vários outros pecados em função dos quais elas mereceriam ser condenadas tanto quanto qualquer adorador de Baal então veja bem no final das contas a eleição dessas pessoas que não adoram Baal não é o mérito de quem faz o certo e não faz o errado e merece a eleição e merece ir para o céu mas simplesmente é uma manifestação da graça de Deus e a graça não é pelas obras ok? as obras revelam algo da nossa percepção a respeito da graça como que a gente se coloca na influência da graça de Deus para aceitar ou não aceitar o pecado ou a lei de Deus a vontade de Deus ou a vontade do diabo os caminhos naturais das pessoas ou o caminho da minoria então existe isso mas todas essas escolhas elas estão incluídas no bojo mais amplo da experiência da graça de Deus uma vez que sem a graça de Deus nem essa liberdade ninguém teria para poder fazer escolhas na direção do bem ou do mal porque o ser humano sem a graça de Deus não tem existência não tem escolha não tem individualidade não tem existência não tem vida certo? então a vida é uma função da graça de Deus e o livre-arbítrio é uma função da vida então perceba que a graça é um contexto mais amplo do que o livre-arbítrio o livre-arbítrio não nos faz dignos e merecedores de eleição de salvação de nada do tipo porque a salvação a eleição é pela graça e não pelas obras mas isso não pode negar a própria existência do livre-arbítrio algumas pessoas inclusive tentam dizer o contrário do que eu estou dizendo que no verso 4 diz que Deus reservou para si sete mil homens que não dobraram o joelho diante de Baal é como se essa decisão humana de não dobrar os joelhos a Baal tenha sido uma mera função de que Deus é que reservou eles para si como Deus não reservou os demais para si então esses não dobraram o joelho para Baal porque Deus assim determinou e os outros dobraram o joelho para Baal porque assim Deus determinou qual que é o problema disso? o problema diz que nesse caso a diferença entre quem dobra o joelho para Baal ou não é o que? é a diferença do que Deus quer para a vida de cada um então esse aqui Deus quer que se ajoelhe diante de Baal para ele poder ter o pretexto para condenar a pessoa esse outro aqui Deus não quer que dobre o joelho para Baal para ele poder representar aí a sua graça misericórdia maravilhosa mas aí você tem um Deus absolutamente hipócrita que quer que as pessoas façam aquilo que é contrário a sua própria vontade que no caso é a idolatria você se curvar diante do culto de fertilidade com imoralidade sexual que é se dobrar lá diante de Baal e etc porque aí nesse caso por que razão só teve 7 mil que não dobraram o joelho a Baal e não a Israel inteiro? porque Deus assim não quis porque Deus não reservou para si Israel inteiro ele reservou só 7 mil pessoas então o restante ele não quer nem saber porque ele predestinou ao mal e blá 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 entendeu? se você retira o livre-arbítrio dessa jogada para explicar a diferença entre quem adora Baal e quem não adora Baal você joga toda a culpa da adoração a Baal nas costas de Deus e eles adoram Baal porque não foram reservados por Deus para fazer o contrário porque Deus assim quis porque Deus assim predestinou porque Deus assim elegeu eles mas elegeu do lado oposto da eleição da graça e a eleição da desgraça que está implicada no cerne daquilo que é o calvinismo beleza? ok, legal aí no verso 7 em diante ele diz assim então diante de tudo isso o que a gente vai dizer? o que Israel busca não conseguiu mas a eleição o alcançou e os demais foram endurecidos e aqui você tem uma questão bem interessante Paulo na condição de Israelita buscava a lei da justiça buscava ser justo pelas obras buscava cumprir lá a Torá para ter mérito e merecimento e blá 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 e etc e etc e etc como ele mesmo depois escreve em Filipenses 3 ele vai considerar tudo isso lixo diante do conhecimento de Jesus Cristo mas até um determinado ponto da sua vida da sua conversão e etc Paulo seguia nesse caminho igualzinho Israel Israel buscando essa lei perfeita como que das obras essa é a pedra de tropezo segundo Paulo ensinou em Romanos 9 e Romanos 10 só que essa busca ela deu em nada por quê? porque ela ela dá um beco sem saída certo? é o homem buscando pela lei o merecimento mas na lei não vai haver merecimento porque o homem é um transgressor da lei ainda que tenha zelo por Deus ainda que mate o herege que ele acha que está seguindo no caminho errado não vai dar certo por quê? porque no final das contas melhor que você guarde a lei de Deus você não é perfeito diante dela até porque a própria lei de Deus nesse caso ela pressupõe o pecado das pessoas a lei é concedida a pessoas cujo pressuposto é que estão desobedecendo essa lei por isso que ele tem que dizer não adultera não rouba não mata não mente por quê? porque a inclinação e o caminho natural das pessoas é adulterar roubar matar e etc certo? então o que acontece Israel assim como Paulo não alcançou isso que buscava mas a eleição o alcançou então o próprio Paulo aqui está dizendo eu buscava um caminho que é o que Israel ainda está buscando eu encontrei que esse caminho não vai dar em lugar nenhum como não está dando em lugar nenhum para eles mas a eleição alcança Israel então eu fui alcançado pela eleição e todo mundo para quem eu estou pregando aqui pode ser alcançado pela mesma eleição basta aceitar Cristo como Senhor e Salvador que é a condição da eleição por isso a eleição é condicional não incondicional se a eleição fosse incondicional você não poderia demandar de ninguém a fé em Cristo porque a fé em Cristo se torna condição se a eleição fosse incondicional você teria que ter eleitos que não tem fé em Cristo isso aí não é uma condição para ser eleito mas como não é esse o caso como Paulo inclusive condiciona a eleição a fé em Cristo ele diz que a eleição alcançou aquele que agora tem fé em Cristo que é o verdadeiro Israel que é o verdadeiro Israelita que no final todo Israelita todo Israel será salvo e os demais que foram os que não creram foram endurecidos cumprindo aí a profecia de Isaías e de Davi em função das questões a citação aqui que ele atribui a Davi é muito interessante torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha então um judeu que estava rejeitando Cristo ele poderia deduzir da sua prosperidade da benção de Deus sobre ele ter o que comer e etc que ele não precisava de Cristo então a mesa se tornou laço eu estou abençoado por Deus aqui eu rejeitei Jesus como Messias eu não creio que ele ressuscitou eu sou inimigo dos cristãos e blá 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 mas olha aqui Deus me abençoou tenho o que comer está tudo certo etc e tal e essa prosperidade e essa fartura ou essa satisfação das necessidades faz com que eles deduzam em função disso que está tudo bem rejeitar Jesus que eles continuam sendo abençoados por Deus e etc e aí a mesa deles se torna em laço e armadilha e tropeço e punição seus olhos se encurecem suas costas se encurvam naturalmente tudo isso aqui é metafórico e eles vão definhando e morrendo sem Cristo e etc e tal e aí ele diz assim então isso tudo quer dizer que eles tropeçaram pra morrer pra cair pra acabar porque Deus os amaldiçoou enfim e Paulo se recusa a ler as coisas de forma tão simplista ele diz não não eles tropeçaram eles estão nesse caminho errado eles estão no caminho da incredulidade ele vai dizer adiante que eles são inimigos do evangelho etc 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 mas ele diz assim isso não tem esse objetivo porque o objetivo de Deus é salvar o objetivo de Deus não é condenar né então aí o que ele diz assim não de modo nenhum agora você precisa entender a relação entre os judeus e os gentios no plano de Deus pra você entender um pouco o que está acontecendo em função do evangelho e das reações diferentes entre gentios e judeus em relação ao evangelho tem gentio crendo no evangelho e tem judeu rejeitando o evangelho então o que a gente aprende em função disso e aí ele vai dizer o seguinte que o que Israel está fazendo é uma transgressão é um pecado e por causa desse pecado de Israel de rejeitar a Jesus a mensagem do evangelho está sendo conduzida para além dos limites de Israel e está alcançando gentios e está salvando gentios e agora o gentio tem o que comer e se sente abençoado podendo negar Jesus mas no meio do gentio está acontecendo um milagre Deus está curando o cego e ressuscitando o morto e curando o tetraplégico e tipo fazendo as coisas que Jesus fazia no seu ministério agora também estão acontecendo de forma mais ampla no ministério da igreja apostólica né Paulo mesmo diz que colocou uma roupa nele pegaram essa roupa o Pedro etc e tal só a sombra da roupa passava e curava as pessoas então agora Deus está abençoando de forma nítida e clara os gentios está abrindo a mente deles eles estão se convertendo eles estão se batizando eles estão se convertendo dos ídolos para o Deus verdadeiro que é o Deus dos judeus e etc e agora os judeus que assim tipo rejeitaram Jesus mas tem o que comer lá na casa deles se sentindo super abençoados estão começando a ficar com a pulga atrás da orelha olha tem um tetraplégico judeu aqui que não foi curado que rejeitou Jesus tem o tetraplégico gentil ou aqui que foi curado aceitou Jesus e aí? você começa a perceber que a bênção de Deus derramada no evangelho para os gentios começa a dar um pouco de discussão lá no meio dos judeus e aí Paulo conclui disso o seguinte se a transgressão dos judeus redundou no evangelho ir para os gentios e abençoar os gentios e etc e tal ou seja o fato de Israel estar ficando cada vez mais abatido encurvado enganado focado em bobagem e etc redundou numa riqueza para os gentios em bênção para os gentios e ele diz assim eu me dirizo aos gentios porque eu glorifico meu ministério eu sou o apóstolo dos gentios e etc e tal quanto mais a plenitude dos judeus quando os judeus no meio disso tudo se converterem no final das contas o que vai acontecer se o mal deles redundou em bem ao mundo o bem deles redunda na na ressurreição dos mortos no reino de Deus e acabou o pecado que é um pouco da ideia do que Paulo vai dizer aqui em Romanos 11 claro Romanos 11 é uma das fontes muito importantes assim de uma discussão sobre um certo papel do povo ou do estado de Israel no fim dos tempos e blá 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 numa visão dispensacionalista eu discordo dessa interpretação de Romanos 11 mas o nosso foco aqui é trabalhar livre-arbítrio não é trabalhar essas questões mais amplas tá seja como for o que fica bastante nítido aqui em termos da nossa discussão específica é que Deus manda pregar o evangelho e o livre-arbítrio vai se manifestando entre os judeus e os gentios então alguns judeus aceitam o evangelho alguns judeus rejeitam o evangelho vai pregar para os gentios alguns gentios rejeitam o evangelho alguns gentios aceitam o evangelho e esses gentios que aceitam o evangelho eles colocam em ciúmes os judeus que não aceitam o evangelho porque agora é o gentio filho de Deus e o judeu não filho de Deus esse é um conceito absurdo para o judeu né e Paulo tá explicando isso dentro da sua própria perspectiva de alguém que era um judeu anticristão e agora é um cristão e tudo mais e se dirigindo aos gentios e pregando e etc e tal e ele diz assim que o objetivo dele em tudo isso é salvar algum dos judeus então a ideia não é que esse arcabouço todo que Paulo tá aqui pregando implica numa lógica inversa aquela que os judeus tinham tido de forma enganada nós somos o povo eleito todos os demais estão excluídos e Paulo rejeita fazer essa aplicação enganada do lado oposto agora então agora os gentios são os eleitos e os judeus são os perdidos não qualquer um que quer crer em Cristo judeu ou gentio não tá perdido qualquer um que rejeitar Cristo seja judeu ou gentio tá perdido é isso que ele tá ensinando e ele tá ensinando tudo isso inclusive com o objetivo de que um judeu incrédulo ou de que o máximo de judeus incrédulos possíveis nesse momento venham a crer em Jesus e serem salvos por isso a ideia não é que isso aqui implica que Deus predestinou agora os gentios pra salvação e não os judeus e acabou o caminho do judeu e fim não é o contrário né Deus quer salvar todos os judeus mas obviamente ele coloca a condição da fé em Cristo e o gentio que tá cumprindo essa condição tá sendo salvo e colocando o judeu em ciúmes e perplexidade e trazendo esses conceitos agora que estão bagunçando um pouco com a identidade de quem é o verdadeiro Israel né que inclusive é algo que Paulo já preparou em termos argumentativos lá no começo de Romanos né nem todo inclusive acho que Romanos 9 Romanos 10 também ele fala né nem todo de Israel é de fato israelita porque a descendência de Abraão será chamada em Isaac então você tem Ismael que não é contado como descendência de Abraão então ou seja você tem gente que é da descendência de Abraão que não é contado como filho de Abraão que não é verdadeiramente israelita por quê? porque não está tendo a fé de Abraão não está aceitando aquele cujo dia Abraão anteviu que é o próprio Cristo tá então as coisas vão começando a ficar bastante claras aqui ainda que a argumentação de Paulo seja um pouco complexa na mente de alguns seja um pouco difícil etc e tal o que fica absolutamente claro aqui é que o livre-arbítrio está absolutamente intacto nessa situação como um todo à medida que o evangelho vai sendo pregado e uns vão aceitando outros vão rejeitando tá bom? e Paulo está ensinando tudo isso aqui para ver se pega um desses aí que está ou alguns desses que estão rejeitando e traz eles para o caminho da fé tá bom? aí ele fala assim o fato deles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo o seu restabelecimento será a ressurreição dos mortos então quando todo o Israel verdadeiro sincero que ama a Deus se converter etc e tal Deus vai instaurar o seu reino e a ressurreição dos mortos então quando o número de Israel estiver completo Jesus Cristo volta e aí nesse caso o número de Israel não quer dizer a nação israelita judaica quer dizer o número dos crentes sem Cristo quando no final da história o número dos crentes se completar aqueles que Deus sabia de ontemão que iriam aceitar e etc e etc e os demais vão adorar a besta idolatrar e perseguir o povo de Deus querer matar o povo de Deus etc quando isso acontecer completa-se o número dos salvos acaem as últimas pragas e Jesus Cristo volta tá bom? para dar um quesinho aí de apocalipse para vocês no meio dessa história como um todo que é o que Paulo está fazendo referência mas naturalmente nos seus próprios termos aqui em Romanos 11 aí ele fala assim se as primícias forem santas igualmente será a massa na totalidade se a raiz for santa os ramos também serão santos e aqui é uma questão até um pouco complicada uma vez que no verso seguinte ele vai aparentemente rejeitar essa própria lógica do verso 16 por quê? porque alguns dos ramos foram quebrados tinha a Oliveira Brava tinha a Oliveira Correta mas alguém da Oliveira Brava foi enxertado na Oliveira Correta e alguém da Oliveira Correta foi quebrado e lançado fora da Oliveira Correta então veja bem o problema que está cometendo Israel e a bênção que está vindo aos gentios precisa ser entendida em função da origem das coisas Deus deu uma mensagem a Abraão que era santa e que se você nela crer vai santificar toda a massa toda a comunidade se você tiver a fé de Abraão aquela que desde o início Deus propôs que inclusive tem que ver com a fé em Cristo que é o descendente de Abraão você vai santificar a massa completa ok? então se for santa a raiz os ramos também serão santos porém o que que acontece? algumas pessoas que nascem nessa família de Abraão elas começam a se desconectar dessa fé primordial de Abraão e agora elas rejeitam o Cristo no qual Abraão creu e aí você tem o problema e qual que é o problema? esses ramos então eles são quebrados não é porque ele está exatamente negando o que ele disse anteriormente mas o que ele está dizendo é que esses ramos agora cortam a si mesmos da nutrição daquilo que é a raiz da massa a raiz da Oliveira e etc e tal então eles são quebrados e agora os gentios que em tese vem de uma de uma outra origem de uma Oliveira Brava eles são cortados dessa Oliveira Brava e enxertado no meio da Oliveira Santa e correta que é o povo de Israel e etc isso aqui tem implicações gigantescas para a compreensão da identidade do povo cristão o povo cristão não é o povo que rompeu com Israel é o verdadeiro Israel porque é o povo que foi enxertado na Oliveira que tem a origem em Abraão o pai da fé Abraão creu em Cristo se você crê em Cristo você é enxertado na Oliveira dos filhos de Abraão Isaac Jacó Israel tá bom e isso que é importante de entender por isso inclusive a gente entende que ser israelita em termos étnicos e do estado de Israel não quer dizer nada o que quer dizer é se você crê em Cristo ou não isso é que é a sua identidade de israelita você é um judeu nasceu de 200 gerações de mães judias circuncidado ao oitavo dia na lei não sei o que blá 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 rejeitou Cristo é um ramo cortado e o gentil que nasceu lá em Edom lá em sei lá na China lá no Japão lá nos aborígenes na Austrália lá nas florestas da América do Sul creu em Cristo é israelita inclusive essa era uma aplicação cristã que os cristãos faziam que deixavam os judeus emputecidos em relação a essas coisas porque eles achavam isso tudo um absurdo mas essa é a doutrina de Paulo e aí olha só o que ele diz você então que é gentil ele compara o mundo gentil e o mundo judeu com duas oliveiras uma é uma oliveira santa boa correta abençoada sei lá o que e outra é uma oliveira brava uma seiva ruim ou algo amargo e etc e tal e aí o que acontece você precisa estar na oliveira correta no caminho da salvação não tem outro caminho não é que Deus transferiu as características boas da oliveira judaica para a oliveira gentílica é que ele pegou o gentil quebrou ele da oliveira brava e colocou ele na oliveira judaica e esse que está na oliveira judaica que não crê em Cristo foi quebrado é só isso que quer dizer é bem simples e aí o que ele fala que o cristão que começa a entender essas questões ele jamais deve se gloriar numa ideia estúpida do tipo assim eles foram quebrados para que eu fosse enxertado não tinha espaço para todo mundo eles não foram quebrados para você ser enxertado você foi enxertado porque você creu e eles foram quebrados porque eles não creram é simplesmente isso porém Paulo agora ao contrário do que os calvinistas concluem com a leitura estúpida que eles fazem de Romanos 9 do tipo se você é Israel se é salvo se você é Esaú se é perdido Paulo ameaça o crente que está enxertado na oliveira boa e está salvo de perdição e dá uma esperança de salvação ao judeu que foi quebrado da oliveira e que está fora da oliveira que pode ser reenxertado de novo demonstrando que não existe monergismo não existe predestinação nos modos calvinistas em lugar nenhum na carta aos romanos e qual que é a ideia aqui então o evangelho foi pregado aí o o Paulo no primeiro momento rejeita o evangelho e ele é cortado da oliveira e ele está lá perseguindo o cristão matando as pessoas e prendendo e no padamasco e etc aí na estrada para damasco ele tem um encontro com Cristo e ele se converte a Cristo e aí ele que estava quebrado da oliveira agora ele é reenxertado na oliveira Paulo sabia que Deus era poderoso para reenxertar alguém na oliveira porque ele tinha sido reenxertado na oliveira por isso ele sabe que Deus não rejeitou o povo de Israel porque ele é israelita foi alcançado pela misericórdia de Deus creu e agora porque creu foi incluído lá na oliveira correta agora voltou a estar no caminho correto que ele não estava quando ele estava perseguindo os cristãos e negando a Cristo só que olha o que ele fala o gentil ele então agora esse Paulo que teve essa experiência foi pregar para o gentil aí o gentil estava lá perdido fora da oliveira verdadeira fora do povo de Israel sem Deus no mundo sem esperança e blá 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 e creu no evangelho agora ele é enxertado na oliveira mas ele diz assim você não tem que se soberbecer não sabe por quê? porque sabe essas pessoas que foram cortadas da oliveira? eu fui uma delas um dia e eu era de Israel e Deus não me poupou? Deus vai poupar você que agora está enxertado na oliveira de Israel se você for infiel? não você tem que temer e não se soberbecer e o israelita que você está achando que você é melhor do que ele porque você creu no evangelho e ele não creu ele pode ser um Paulo ele pode ser o apóstolo que está descrevendo e rejeitou a Cristo está fora da oliveira mas se se converter vai ser enxertado de novo porque Deus é poderoso para assim fazer então ao contrário das imbecilidades calvinistas que deduzem coisas do tipo assim se você foi eleito na eternidade passada você nunca pode ser cortado da verdadeira oliveira que vai conduzir a salvação se você foi rejeitado na eternidade passada nada pode te enxertar na verdadeira videira que conduz a salvação essa é a lógica calvinista e a lógica de Paulo é o exato oposto do calvinismo quem está enxertado na oliveira boa pode ser cortado quem está cortado pode ser enxertado de novo tudo o que decide é o que? se você crê ou não crê em Jesus Cristo essa é a diferença entre quem é verdadeiramente israelita e quem não é e Deus pode reenxertar o judeu que abandonou o Messias e pode expulsar o gentil que aceitou Jesus mas que depois se tornou infiel a ele e o rejeitou num segundo momento aceitou em primeiro momento rejeitou no segundo momento está cortado rejeitou no primeiro momento aceitou no segundo momento está enxertado de novo é simples assim e aí uma coisa interessante que existe umas piadinhas assim no mundo calvinista sobre a teologia arminiana sobre ganhar e perder a salvação o tempo todo que eles falam assim que os arminianos creem que a gente ganha e perde a salvação a cada minuto tipo pensei uma bobagem peguei ah perdi a salvação ai senhor por favor me perdoa por essa bobagem que eu pensei agora estou salvo de novo como se a gente ganhasse e perdesse a salvação o tempo todo não é isso que Paulo diz o que Paulo aqui está dizendo é uma coisa muito mais essencial do que meramente tropeçar e pecar e como se você perdesse a salvação sempre que peca e ganhasse a salvação sempre que faz uma oração pedindo perdão pelos seus pecados a questão é se você crê em Cristo você está salvo se você rejeita a Cristo você está perdido e você pode quem crê um dia vira a descrê e quem descrê um dia vira a crê essa é a questão se você é crente você está salvo ah mas eu pequei sim você vai pedir perdão dos seus pecados você não é crente sim então você está salvo você não perdeu a salvação porque você pecou obviamente se você pecar ao ponto de pecar contra o Espírito Santo aí você não vai mais pedir perdão você não vai mais ser crente você não vai mais ser salvo esse é o ponto no pecado contra o Espírito Santo o crente perde a salvação mas no pecado do qual ele se arrepende o crente não perde a salvação isso não é isso não é te dar um ânimo para você pecar com a consciência tranquila mas é uma segurança que você tem da sua fé em Cristo tá por outro lado quem rejeita a fé em Cristo um dia pode vir a aceitá-la em função do encontro com Cristo do encontro com a palavra do encontro com o Espírito Santo do arrependimento e etc tá bom essa é a mensagem de Paula ela é o oposto do calvinismo por quê? porque em tudo isso aqui o livre-arbítrio está intacto você é cortado fora mas ainda tem a liberdade de aceitar e voltar você está dentro mas ainda tem a liberdade de rejeitar e ser cortado é simples assim seja bem-vindo a realidade você que gosta de estudar essas questões aí e achava que o calvinismo era a verdade é uma piada é uma piada alguém achar que calvinismo é uma doutrina superior a doutrina adventista até porque o que eu estou ensinando aqui também não quer dizer que é doutrina adventista é a mera doutrina bíblica na qual o adventismo crê tá bom? e aí ele fala assim que não é pra gente ignorar essa discussão sobre o endurecimento de parte de Israel até que tenha entrado a plenitude dos gentios e aí depois o libertador vem de Sião e tira os pecados dos israelitas e aí Paulo vai um pouquinho mais longe nessa argumentação dizendo assim ó vamos pensar assim os judeus eram o povo de Deus e os gentios eram o povo perdido os judeus tem a lei de Deus e seguem a lei de Deus os gentios tem o pecado e seguem o pecado certo? então nesse paradigma o gentio tá desobediente a Deus ele não tem a lei ele é idólatra ele tem moralidade sexual tem violência tem um monte de pecado entre os gentios e o judeu tá seguindo no caminho correto ele tem aí os sacrifícios pra derramar sangue quando ele peca ele não mata não rouba não mente pelo menos no ideal blá 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 e etc beleza então o gentio tá no caminho errado o judeu tá no caminho certo o gentio desobedece a Deus o gentio obedece a Deus quando o evangelho vem e revela a verdadeira natureza das coisas que a gente é salvo pelo sacrifício de Cristo e não de animais aí o gentio ele começa a dizer assim ah, então eu fui enganado então eu acreditava numa religião vã não, não a minha religião é verdadeira e esse Cristo que é errado esse cristianismo que tá errado e tá ruim e eu rejeito esse Cristo e eu não quero saber dele isso é tudo fantasia eu quero é matar esses cristãos tipo o Paulo fez entendeu? e aí eles se tornam os desobedientes da história e os gentios começam a ouvir a mensagem da salvação e ver as curas os milagres que o evangelho faz e não sei o que e a doutrina do evangelho começa a se converter e agora quem são os obedientes? é os gentios que creem e obedecem o evangelho e os desobedientes são os judeus que rejeitam o evangelho e o que Paulo diz em função disso? que isso quer dizer algumas coisas importantes que Deus encerrou todos na desobediência para ter misericórdia de todos então gentios e judeus são pecadores e precisam do evangelho e assim como os gentios eram desobedientes e foram alcançados pela graça de Deus não é pra gente concluir que os judeus porque agora eles estão rejeitando o evangelho eles não podem ser alcançados pela graça de Deus certo? o objetivo de Deus é ter misericórdia de todos e do máximo possível claro no nível individual Deus sabe quem vai aceitar quem vai rejeitar quem vai aceitar na primeira instância e depois rejeitar ou quem vai rejeitar na primeira instância e depois aceitar na instância definitiva Deus sabe todas essas dinâmicas porque ele conhece as coisas de antemão ele conhece a realidade ele é onisciente e etc mas nesse esquema todo que Deus conduziu a história humana após a queda ele conduziu tudo com vistas a salvação do máximo de pessoas possível porque todos são pecadores todos são objetos da sua graça e do seu amor o que não seria verdade se o calvinismo fosse a realidade aí Deus ama só o eleito Deus quer a salvação só do eleito Jesus morre só pelo eleito o eleito jamais poderia ser cortado da oliveira e blá 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 e o perdido nunca poderia ser enxertado na boa oliveira nunca poderia se arrepender nunca poderia crer e o evangelho seria a maior farsa da face da terra ou a pregação do evangelho seria a maior farsa da face da terra você sair pregando pro mundo que Jesus morreu pelas pessoas na verdade Jesus não morreu pelas pessoas morreu apenas por um grupinho no meio das pessoas que ninguém sabe quem é e aí você prega lá pra 10 mil pessoas Jesus te ama mas na verdade não Jesus talvez te ame se você for um eleito se não ele te odeia e não quer saber de você e parabéns a todos os envolvidos que crêem nessa porcaria que é o calvinismo tá bom e diante de tudo que Paulo escreveu de Romanos 1 verso 1 até 11 e 32 ele solta assim aquele louvor que é um dos mais bonitos da Bíblia ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus quão insondáveis são os seus juízos quão inescrutáveis e os seus caminhos quem conheceu a mente do Senhor quem aconselhou Deus a fazer as coisas dessa forma quem deu alguma coisa pra ele pra que Deus tem que devolver ninguém por quê? porque por ele por meio dele para ele são todas as coisas a ele pois a glória eternamente amém e nós arminianos adventistas nada temos em dizer em contrário em relação ao texto de Romanos 11 muito pelo contrário e inclusive o entendemos de forma muito mais sólida é muito melhor do que o entendimento capenga do calvinismo porque aí veja por exemplo Romanos 11,32 Deus encerrou a todos na desobediência para ter misericórdia de todos a leitura calvinista desse texto é que todos na primeira ocorrência é universal e todos na segunda ocorrência não é universal mas veja é o mesmo grupo nas duas ocorrências que está em mente encerrou todos na desobediência para ter misericórdia de todos não é do tipo encerrou todos na desobediência para ter misericórdia de alguns que é exatamente a leitura calvinista Deus encerrou todo mundo no pecado para ter misericórdia somente de alguns que são os eleitos negando o texto na absoluta cara dura ah mas então Romanos 11,32 quer dizer que a salvação é universal não quer dizer que ela é disponível universalmente mas só vai desfrutar na prática quem aceitará Cristo quem tiver é unido a videira verdadeira sendo o ramo que dá fruto aí você lê João 15 você lê Romanos 11 se você tiver em Cristo e não der fruto se você se ensoberbecer se você abandonar você vai ser o que? cortado porque é o que Paulo diz e é o que Jesus diz também tá bom? inclusive Paulo e Jesus nesse caso ensinam o exato oposto do calvinismo no próximo vídeo a gente entra em Romanos 12 que aí já começa a sessão ética da carta mas que também tem muitas implicações legais para a doutrina do livre-arbítrio beleza? livre-arbítrio permanece intacto Romanos 1 até Romanos 11 será que vai ser diferente de Romanos 12 a 16? duvido um abraço um abraço um abraço um abraço